Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver o exercício 2.21 do capítulo 2 e esse exercício eu estou resolvendo a pedido de um inscrito aqui do canal que é o Vamberto. E você aí que ainda não se inscreveu, deixo aqui o meu convite para que você se inscreva também no canal e ajude a manter esse projeto de resolução gratuita de exercícios de hidráulica de diversos autores e diversos livros. Vamos então ao enunciado do exercício. Em uma tubulação horizontal de diâmetro igual a 150 milímetros de ferro fundido em uso com cimento centrifugado foi instalada em uma seção A uma mangueira plástica, piezômetro e o nível d'água na mangueira alcançou a altura de 4,20 metros. Em uma seção B, 120 metros ajusante de A, o nível d'água em outro piezômetro alcançou a altura de 2,4 metros. Determine a vazão. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é saber que consultando a tabela que a gente tem no livro de hidráulica básica nós temos uma tabela, essa tabela está na página 49, de acordo com a tabela 2,2, página 49, a rugosidade absoluta para o ferro fundido em uso com cimento centrifugado é igual a 0,10 milímetros. Então a gente precisava dessa informação porque no exercício ele dá o material, mas ele não fala qual é a rugosidade absoluta. O L, a distância entre esses pontos é 120 metros, que é o que a gente tem aqui. E esse é um exercício conceitual porque o piezômetro ele mede a carga de pressão. Então esse piezômetro aqui no ponto A, ele indica a carga de pressão nesse ponto, que é de 4,2 metros. E esse aqui no ponto B, indica a carga de pressão nesse ponto, que é de 2,4 metros. A gente pode até preencher aqui a tubulação. Então a água sobe até essa altura aqui e a informação que o piezômetro nos dá é a carga de pressão naquele ponto. E à medida que o escoamento vai acontecendo, eu tenho perda de carga. E aqui a gente tem uma tubulação com diâmetro constante e assentada horizontalmente. Então a perda de carga vai se manifestar por meio da perda de carga de pressão. E eu vou deixar no final do vídeo o link de dois outros exercícios que eu já resolvi no canal, que tratam desse assunto também. Ele fala que a tubulação é horizontal. Então a gente sabe que o ZA é igual ao ZB. E como o diâmetro é constante, a velocidade em A é igual à velocidade em B. Nessa situação, a gente tem uma coisa característica que é o seguinte, que a perda de carga hidráulica entre A e B é a variação da perda de carga de pressão. Portanto, a perda de carga hidráulica entre A e B vai ser a carga de pressão em A menos a carga de pressão em B. Logo, a perda de carga é 4,2 menos 2,4. E aí a gente encontra uma perda de carga de 1,8 metros. Então essa é a perda de carga que a gente tem entre esses dois pontos. Vamos, então, agora calcular a perda de carga unitária, que é a perda de carga a cada metro percorrido pela tubulação. O J, que é a perda de carga unitária, é igual a ΔH sobre L. Portanto, nós vamos ter aqui que o J vai ser 1,8 dividido por 120. E isso dá 0,015 metro por metro. Ou, se a gente quiser trabalhar na perda de carga a cada 100 metros, é só multiplicar por 100. E aí o J vai ser de 1,5 metro a cada 100 metros. Agora nós vamos consultar a tabela 2 da página 207. Então, eu vou colocar aqui a tabela 2. Página 207. Essa tabela fornece valores tabelados para a perda de carga a cada 100 metros de acordo com a seguinte equação. 0,203 Q² dividido por G vezes D⁵. E embaixo, log de E sobre 3,7D mais 5,74. Dividido por Reynolds elevado a 0,9. Tudo isso elevado ao quadrado. Nós vamos fazer assim, mas quem quisesse podia fazer também utilizando o fator de atrito, a equação de Swamy, Swamy-Gem, para o escoamento turbulento misto, que é o que a gente tem na maior parte dos casos. Se a gente observar, inclusive, a parte de baixo aqui, ela continua sendo a mesma. E sobre 3,7D mais 5,74 sobre Reynolds a 0,9. Então, você podia fazer assim também, e depois você jogava na equação universal da perda de carga ou de Darcy Vesbach, que aí você conseguia encontrar o valor da vazão também, da velocidade e da vazão. Mas nós vamos consultar a tabela. Eu deixei a tabela aqui embaixo. Então, essa aqui está a tabela. A primeira coisa que a gente tem que escolher na hora de ver a tabela é o diâmetro. Então, a gente tem uma folha para cada diâmetro. Percebam que o diâmetro está correto, 150 milímetros. Aí, agora, nós temos que identificar a coluna que nos dá a rugosidade absoluta que a gente está trabalhando, que é essa aqui, 0,1. E aí, a gente tem que olhar nessa coluna, a gente vai descendo nessa coluna até a gente encontrar um valor próximo da nossa perda de carga a cada 100 metros, que é 1,5 metro a cada 100 metros. Se a gente descer e for descendo aqui, a gente vai perceber que esse valor está aqui. Então, nós encontramos o valor aqui. E, na verdade, nesse caso, como a gente encontrou o valor exato, então, aqui, a gente já encontrou a resposta. Se eu prolongar aqui, para o lado esquerdo, eu tenho a vazão, a velocidade correspondente a essa situação, 1,5 metros. E, se eu prolongar aqui para o lado direito, eu já tenho a vazão, que é 26,51 metros. Então, você podia pegar a velocidade e, tendo o diâmetro, calcular, mas aqui a gente já tem a resposta. que é o que o exercício pede, qual seria a vazão. Então, nesse caso, a vazão é de 26,51 litros por segundo. Então, esse era o exercício 2.21. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e entendido o exercício. E um grande abraço do canal Hidráulico. 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 Hidráulico.